Estados e prefeituras interessados em adquirir equipamentos médico-hospitalares e móveis para unidades de pronto atendimento, conhecidas como UPAs, já podem enviar propostas ao Ministério da Saúde. Os recursos variam de 400 mil a 1 milhão de reais, de acordo com o tipo da unidade de pronto atendimento. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Saúde.